Oi pessoal, eu sou a professora Brenda e a gente está começando mais um IGTV. Hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades aqui do Brasil do fim de ano, principalmente Natal. Então, vamos lá! A primeira curiosidade é sobre o panetone ou chocotone. O panetone não é brasileiro. A gente sabe que a origem do panetone é italiana e ele começou a ser vendido aqui no Brasil em 1948. Então, nós conhecemos o panetone por volta da década de 40 e aí ele se tornou muito popular. Aqui no Brasil é muito comum consumir panetone na ceia de Natal e no Ano Novo também. Mas o chocotone é brasileiro. A ideia de substituir as frutas cristalizadas por gotas de chocolate vem do Brasil. Nós temos hoje em dia não só o chocotone com gotas de chocolate, como usamos também recheios de coco, por exemplo, ou até mesmo de doce de leite. E aproveitando que a gente está falando de chocotone e panetone, eu lembrei da rabanada. A rabanada também não tem uma origem brasileira, mas é muito consumida aqui, principalmente nas testes de fim de ano. Vocês sabem que a rabanada é um pão, um pedaço de pão molhado no leite e é frito. E nós podemos colocar em volta açúcar e canela. O brasileiro também tem muito a mania de rechear algumas coisas. Então, atualmente, nós temos recheios com creme de avelã, por exemplo, ou com brigadeiro, ou também com doce de leite. A tradição é comer uma rabanada comum, mas agora esse número de rabanadas recheadas tem crescido bastante e vale a pena experimentar. Além disso, quando você visita um brasileiro, no Natal, por exemplo, ou numa festinha, a gente sempre vai fazer questão de você consumir alguma coisa. Eu também sei que isso não é uma cultura só brasileira, mas nós amamos ver que a nossa visita se sentiu muito bem. E aí a gente vai realmente insistir bastante para comer alguma coisa, para experimentar alguma bebida. Ou seja, nós temos uma fama de boa hospitalidade. E no Natal, isso é muito mais firme, muito bem afirmado. Gostamos muito de receber os amigos ou outros familiares na nossa casa, para estar junto. Outro ponto importante para fim de ano aqui no Brasil é o show do Roberto Carlos. O Roberto Carlos é conhecido como o Rei. Ele é um cantor de música romântica muito famoso e todo fim de ano, próximo do dia 21 ou 24 de dezembro, é exibido na televisão um show dele, que é bastante cheio e frequentado. Muitas celebridades também têm o costume de ir. E é como uma grande rotina do fim do ano, uma tradição de fim de ano. Principalmente as mulheres amam sentar no sofá, separam alguma coisa para comer e querem assistir com a família ou com os maridos. O público é predominantemente feminino. E as pessoas amam estar no show ou fingir que estão fazendo parte daquele momento, né? Estar naquele momento assistindo na televisão. Algumas pessoas chegam a dizer que fim de ano sem o show do Roberto Carlos não é um fim de ano. O que também não falta no fim de ano daqui do Brasil são as piadinhas com sobremesa. Na verdade, aqui a gente faz várias sobremesas para a noite de Natal, como pudim, arrabanada, que eu já falei. E uma delas é o pavê. O pavê, o nome de origem, vem de uma palavra francesa. Então, ele não é propriamente brasileiro. Mas nós fazemos aqui a receita com camadas de creme, um creme branco ou de outro sabor. E biscoito. Então, nós chamamos de pavê. Que é muito parecido com pra-ver ou para-ver. Muitos tios e tias, na hora de experimentar a sobremesa, de dividir, compartilhar esse momento, fazem a brincadeira de é pra ver ou pra comer. Então, significa é pra ver ou pra comer. Sempre tem no Natal. Não adianta fugir. E, geralmente, a gente só dá um risinho, só faz uma outra brincadeira também. E tá tudo bem. É uma piadinha bem repetitiva, que tem todo ano na maioria das famílias brasileiras. E só isso mesmo. Tranquilo. Claro que o outro ponto que eu preciso mostrar pra vocês é a polêmica da uva passa. A uva passa é um pedacinho, é uma uvinha pequena, desidratada, muito usada no fim de ano e colocada entre o arroz. Aqui, nós comemos peru, frango, como em outros países também. E acompanhamos com o arroz. Algumas pessoas gostam de colocar coisas diferentes, alimentos diferentes no arroz. E uma dessas coisas, um desses alimentos é a uva passa. O Brasil está praticamente dividido entre amantes de uva passa e pessoas que odeiam a uva passa. Provavelmente, você vai encontrar nos lares brasileiros um recipiente com arroz e uva passa. E algumas pessoas que não gostam e já separam somente o arroz branco, sem a uva passa. Eu sou do time de arroz sem uva passa. E eu não poderia terminar sem antes falar da celebração do Natal em peça e teatro. No Nordeste, existem companhias de teatro ou igrejas que encenam o nascimento de Jesus, que é a comemoração do Natal para os cristãos. E eles se reúnem, fazem uma grande apresentação em palcos e muita gente se junta para assistir. É muito bonito também. São diferentes partes do Nordeste. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também acontece. Mas a tradição mais forte é no Nordeste. Uma outra tradição é no Rio Grande do Sul. É o Natal Luz. As regiões de Canela e Gramado recebem muita gente no fim de ano. E a decoração dessas cidades fica muito bonita e iluminada. As pessoas adoram viajar para lá. Isso rende muita foto e muita diversão também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Existem muitas coisas interessantes aqui no Brasil, principalmente no fim do ano. As pessoas ficam animadas. Geralmente o brasileiro gosta de comemorar o Natal e o Ano Novo. E eu espero que a gente contagie vocês com a nossa alegria também. Beijos. Até a próxima. Tchau.